A gente sempre joga buscando a vitória, sabemos que vai ser um jogo difícil, onde nós temos que estar totalmente concentrado. Independente da situação, pelo nome do América, sempre entrar para ganhar, a nossa responsabilidade sempre vai ser essa. E vamos buscar a vitória e quem sabe atingir a primeira colocação da classificação para a gente classificar bem e jogar em casa. Tanto defensivamente como ofensivamente, nós viemos de uma parada e isso prejudicou um pouco. Nós já estávamos ganhando em conjunto e com a parada a gente perdeu e estamos readquirindo de novo a forma, o condicionamento, o entrosamento e estamos crescendo dentro da competição. A gente vem trabalhando com o professor Rodrigo, o professor Rincon, vem trabalhando forte. Graças a Deus nós estamos contribuindo bem e trabalhando cada vez mais para que quando exigido a gente possa dar conta. Então vamos manter o foco, manter a concentração, buscar cada jogo melhorar para que a gente possa alcançar os objetivos que são grandes esse ano. Nós viemos de dois jogos que exigiram muito da gente, tanto psicologicamente como fisicamente. Então nós estamos recuperando alguns jogadores de lesão, estamos nos recuperando e nós vamos estar no ápice na quarta-feira para desenvolver o melhor futebol e a melhor performance. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.